Fique em trabalho Fique em trabalho Fique em trabalho Fique em trabalho Um acontecimento considerável Fique em trabalho 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 Eu vou farmar até encontrar esse terceiro dragão. Mano, eu nem sei o que eu quero farmar aqui, eu vou só sair matando. Já estou com o item de captura aqui? Armadilha não. É só sair batendo todo mundo agora. Vai comer, né? Está vendo o Sonic aí. Vamos lá. 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 Não sei o que você tenta fazer aí, mas... Mais! Não sei o que você tenta fazer. O boneco geme muito, que delícia É aquele famoso meme, personagem de anime masculino lutando Esse caralho puta foda Personagem de anime feminino lutando, é melhor botar o fone É assim que funciona Tomei uma rabada Que isso mano, veio uma nuke na cabeça do cunhado Caralho Eu tô aqui Estou com sozinho Eu aqui saindo do trabalho hoje Conei É isso gente! Fiquei cabelo! Hei preparado por vactágio! Obrigado por terem assistido! Pura meu! O que é isso? O que é isso? Eu não estava machucado, estava? Não estava mancando? Eu acho que ele está machucado. O que vocês acham? Ele está se embananando todo para rolar. Não está não. Ele está marcando. Ele está marcando. Ele não está. Agora ele está flachando. Tchau. Tem que esperar abrir esse enjaulado com ódio até o mar. Ele não está mancando ainda não, acho que não está ainda não. Vou até mais um pouquinho. Eu dei parry na rolada dele. O que está acontecendo? O que estamos fazendo? Cansou? Se você cansou a gente para. Vamos ver. É, não. Agora foi, faltava dois tapas. Pronto. Deixa eu pegar uma armadilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma palestrinha aqui na frente já, a gente já pode pegar ele Um pouquinho mais para baixo Acho que ele vai tratar com o outro maluco ali Está batendo no vento Chegou o Spires E aí 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 Ok, eu não vou. Ah, eu achei ele bem de boinha até, mano. Assim, com certeza quando vocês balarem na primeira vez é bem mais difícil, por causa do tempo de paralisismo ele te dá. Mas agora é bem tranquilinho. Só queria poder levar mais que duas armadilhas. Com 80p que eu não posso. Ele não é besta. Vamos atrás do Odaragon agora. O que é isso? Já tem outro Ranoban aqui. Esquece ele. Vamos atrás do outro. Será que ele esbarra ainda? Será que tem um negócio aqui atrás que é da minha missão. Vamos lá. 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 Se der é bom voltar no lugar que eu conseguisse enxergar O bicho está muito esperto Conheço todos os meus macetes já Não, não Não, não Não Vê se ta chatinha Tô batendo na planta que vai fazer doendo Para de me jogar pra essa planta Eu vou pegar o Skull no inferno Sinto 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 Eu vou arrastar você para cá, eu não foge muito. Vamos domar esse leão aqui Ele está bravo O que é isso? Parece que vai começar o mapa Daqui a pouco eu vou teleportar para fora do mapa do jeito que você está nesse terreno Nossa, foi quase O que é que pare de tudo bosta? 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 Aqui tem uma E a unha também Que é pedicura e manicura Chega, quer descansar? O que você estava na parede? Tem muitos inimigos aqui! Viva, viva isso! Você sabe que tem um clorne, que é um clorne, que é um clorne. Não tem nenhuma animação. Eu odeio, 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 odeio esses bichos pequenos. Só serve para atrapalhar você de usar montaria. Eu adoro ali seguir o monstro, mas o carinho não quer trabalhar não. Vamos ver se a gente chega a tempo, acho que o bug já segurou inteiro. Você teleportou o mapa inteiro? Eu não quero nem saber o que é isso do lado dele aqui. Um cadáver de uma legiana. Enfim, vamos no grande guion de novo. É de boa Ah, deixa eu pegar mais armadilha que eu esqueci Ah, mas as vezes tem alguma arma que usa alguma coisa dele, sei lá, que requisito, sempre tem requisito, velho Nunca sabe Eu encontrei algumas evidências do Eldor Dragon Nós estamos fazendo grande progressão Não tem tempo para pescar nesse jogo 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 Não deixei nem explodir eu Sai de perto de mim, velho Tchau. . . . . Acho que tá bom, né? É muita porrada que você tomou, é, amiga? Vamos lá. 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 Para de gritar, meu. E agora? Para de gritar, meu. Para de gritar, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só pegar o resto do raso que falta. Vamos lá. Vamos lá. Do grande de gritar, meu. Vamos lá. 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 Está vestido em efluvio? O que tipo de monstro estamos lidando aqui? Que tipo de monstro louco estamos lidando aqui? Vamos lá. Veja só um á Fold. A licado de Valhazac. Estろう eteramente Easy. Vamos lá. Éablemente o 1985 reduce. Pílula de força, cara, tem uma pílula do Dragon Ball que ele está usando Agora que ele está fudido, cadê a minha pílula do Dragon Ball? Falou na base, então a gente vai ter que descer, descer, descer e continuar descendo Então a gente vai ser naquela parte que a gente viu lá, que era tudo azul Aqui, tem que ser aqui Tchau Os bichos cagaram com o meu GPS, mas Aqui Aqui é sem saída Que lugarzinho Deve estar um cheiro ótimo aqui Sério que eu estou chegando a sinais vitais disso? Hummm Toma Uli Hummm Eww, o que é isso cara? Pensa o Draculite do D&D Meu Deus, estou fudido É o que eu falaria se eu fosse ele Vamos lá né Pila do Dragon Ball Z Bomba, 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 bomba Estou madulando e nem sei porque O que é o Draculite do D&D? Você tem um Nullberry em você? Construção E aí Joel Tô 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 Como eu vou matar algo que claramente já está morto? Tá cara gostoso, né? Na cara é gostoso, na cara a gente gosta. Feche não por favor, tá? Continua assim. Bom garoto, ele cancelou duas vezes meu negócio. Sem querer. Tchau. 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 O que eu diria se eu fosse ele no caso? Ah ele ta bem, mas tem um craque da hora, isso com certeza. Retira o que eu disse Cuida alegria até ele cortar minha vida pela metade. O cara tem uma armadilha aqui Não caço muito por essas áreas do Valefum de fato Eu conheço um negócio que cai que eu não vejo um Mais uma na frente O que é 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 o Valefum de fato O que é que é que é o Valefum e o Valefum de fato Ojuda é capturado A bola civil É só entrar no chão agora A Adila que acabou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiquei meia hora para tentar sair. Ah não, peguei mais. Sei lá onde. Caralho. Ah, ele pegou nessa. Será para onde você vai amigo? Mas só vai. Tem uma porta deslifada, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Se eu não pegasse isso, eu ia me arrepender. Ah, eu estou achando bem de boa mesmo. Aqui é um pouco estranho. Vamos ver se agora ele não cancela a minha parada. Caralho. 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 Nossa, que bela foto, hein, Jogo? Uma belíssima foto. Joia do voo de espécie. Boa trabalho, parceiro! Temos um progresso incrível na pesquisa dos dragões anciões, e a série está agitada de tanta empolgação. Todo mundo está dizendo que foi graças a seu trabalho duro. Mas, camarada, dito isso, sabe... Adivinha quem voltou com tudo? Eu voltei com tudo, e bem a tempo, a meu tempo, pelo menos. Então, vim dizer que vocês são responsáveis por todos os dragões anciões, nada mal, nada mal. Sabe que você ia matar a pau. Foi por isso que o comandante e eu escolhemos você a dedo para o início da conversa. Mas eu também tenho algumas notícias para contar. Lembra quando eu disse que meu velho amigo me contou que ele ia rastrear num certo lugar cheio de energia? Bom, ele encontrou. Ele encontrou pra valer. Então eu estava pensando em ir vir por conta própria. A chance de ele explicar porque tantas dragões anciões começaram a enlouquecer. E o meu amigo te chamou uma mensagem pra você. Eu prometi que nosso caminho se cruzaria novamente, e acontecerá. Eu não entregaria no barco até que cheguem aqui. Tá certo. Já ouviu só? Isso é um convite pessoal. Isso significa que você vem conosco. Sem mais e nem poréns. Eu vou deixar sua assistente descobrir o local de encontro que é a pessoa de encontro. Não preciso fazer disso uma missão oficial e tal. Agora não vamos sair por aí contando pros outros. Isso é só entre nós. Tudo o que vocês precisam saber é se inscrever na missão e aparecer. Não se atrasem. Tá bom. Impressionante. Ótimo trabalho tomando conta desses dragões anciões. Com tudo o que aconteceu, devemos avisar a guilda imediatamente. Mandarei o capitão para preparar o navio. No entanto, ainda não está claro porque os dragões anciões voltaram para a fenda do ancião. É como se estivessem sendo atraídos pra lá. Bem, vamos continuar pesquisando até obtermos a resposta. De qualquer modo, começarei a juntar as informações e... Hã? Tem algo a dizer? Almirante, eu estou fazendo o plano novamente. Ele já... Pra onde essa coroa está indo agora? Onde quer que seja, eu suponho que agora seja esse destino também. Você e sua parceira... Bom, tá certo. Vou tomar conta das coisas por aqui. Lembre-se que não importa o que aconteça. Sua parceira sempre estará ao seu lado para ajudar. E nós estaremos aqui também esperando por você. Descubra o que tiver que descobrir, mas prometo que vai voltar pra casa. Então tá certo, hein? Vamos ver qual é que é dessa missão, hein? Só pra... Fechar. 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 Com aniorts culmpa. E agora sim. Acabificação do que Titan solターim aqui em надо. Chegou para, inclusive, um mistério por aqui na salta. No filme, foi pedido por eles com músicas e pessoas lá, um objeto. Não se deixou para... Na minha parte da Call because... Vamos então, se 여러분들 não gostou... É, abafurado aí vai, mas é de boa. Obrigado. Hum... Hum... É, deixa eu ver como é a armadura dele que eu não vi. A dos dois na verdade. Ah, achei até que lembra Lady Gaga. A do Kushala é daora. A do Kushala é muito pica. As duas versões, muito foda. É para ataque de gila dele. Muito legal, velho. Usaria fácil. Hum... Terra da Convergência, vamos ver. Se tivesse uma de raio ia ser bacana, mas não tem. Sabe que eu sou sempre time raio. É. Essa é a última missão do jogo? É mesmo? Hum... Mas eu não tenho como fazer a armadura inteira. Eu tenho que armar os minhas de mapa. Confia. Ah, último mapa, né? Última missão então. Esse é o lugar que o Admiral nos disse. Então, você conseguiu. Admiral! Uou! O Seeker está aqui também! Sim! Tchau! Tchau! Agora, então. Estou pronto. Tchau! Você está realmente fazendo isso? Nós vamos retornar. Não. Tchau! Quebra toda a imersão daqui de cima. Essa porra dessa roupa. Não tem como. Tchau! 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 Zora Magdaros a agradecer por esclarecer o caminho. Ao morrer, os dragões velhos desolam no Eflubium, e a energia que acumula nos veins da terra então cristaliza. E, por tempo, isso cresceu nesse recesso? Sim, mas em mais recentes anos, eu tenho certeza que há uma surpresa nos anos de origem. Eu não gosto do som disso. Precisa-se, meu amigo. Algo está terrível amiss. É isso que ela disse. Mãe... Mãe... Dan... Mãe... Por tantos anos, a energia bioenergica criou. Isso... Eu nem esperava que isso seja tão enorme. Espere... Isso é demais... O que é isso realmente? Mãe... Deixa eu adivinhar, os dois NPCs que desmaiam eu vou ter que voltar sozinho. Ah tá, um tá de pé aí. Não! Mãe... Eu tenho que parar! Ok... Você tem isso? Não. Eu vou voltar para a segurança enquanto você mantém nosso novo amigo aqui em Bay. Não deixe ele sair com isso. E eu quero dizer, não. Eu vou voltar com a ajuda. Só... Só faça o que você tem que fazer. Até o gato vai me abandonar, velho. Ah não, o gato voltou. Magicamente. Oh não! Não! É possível! Você tem isso! Vai, 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 vai! Ó. Não sei o que aconteceu, mas eu tomei o Senhor aqui. Ah, na moral. Ficar tonto, ô jogo. Meio extinto do gamer me diz que estou batendo essa parte vermelha, mas está difícil. Estou caindo sozinho, estou bêbado. Estou caindo sozinho. Caralho, certinho. Estou caindo sozinho. 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 On incair a cabeça dá muito dano. Se ele quer, vamos subir só para aqui. Apear a arma. Apear a arma. Nossa, bem que estou caído. Acho que estamos na fase 2. Palpite. Palpite. Pua. Uuuuh... E aí E aí E aí É muito bom que o objetivo tá ali, mate... Sei lá porra E aí E aí E aí Aí eu gostei E aí E aí E aí E aí Eu sei, é engraçado o objetivo E aí 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 Talvez Eu vou ficar aqui pra ver E aí A gente vai explodir, mano 100% de certeza É tipo uma nuke, tá ligado? Essa nuke vai chegar no momento que ela tá instável E aí Era meu ponto de afiar a arma Agora Fodeu, Deus É, eu afio a arma, mas a que custo Eu acho que Clayton não é um bom nome para este cagão, mas... Você pode fazer isso! Nós podemos fazer isso! O Wiggy não está fazendo nada aí! E aí 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 Caralho, ele virou um medirio do Dark Souls também Cabei o rabo dele fora, eu quero que se foda Se eu morrer, pelo menos eu posso falar, eu cabei o rabo dele fora Buscando de interrogação, mal posso falar com a minha armadura da interrogação Assim aqui não deu pra pegar de novo, mas não dava bem Tava vindo pra cima de mim Tomei Caralho, dá pra isso acabar a animação Não some, não some, não some Não some e ofreço Não orçam Fur Ejo, desabecejo E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deu uma dura sinistra Não tava assim não Dano é dano E aí Só que o tempo, só que o tempo, só que o tempo E aí 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 Vai me tirar daqui Por favor E aí 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 Bom, eu devo estar feiado ao menos. Dava uns 50 minutos quando a gente entrou aqui. Vá! 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 Mal posso esperar para fazer um 7 minutos conhecido. De prima, meus amigos. Que isso, cara. Mas assim, né. Eu vou fazer o advogado diabo aqui. O tamanho dele atrapalhou ele, velho. Assim, é uma luta muito melhor que a tesoura Magdades, com certeza. Queria que a tesoura Magdades fosse tão legal quanto é de lutar. Mas o tamanho atrapalhou ele. Mas é muito legal, velho. Gostei dessa briga aqui. Foi uma boa boss fight. Não achei nada tão absurdo dele. Ataques dele não é tão impossível de desviar. Bacana, gostei bastante. Eu achei muito legal, velho. Não, não quero. Torrão. Não, não quero. Torrão. Me deixaram morrer mesmo, velho. Os caras são foda. Os caras me deixaram morrer, velho. Os caras são foda. 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 São foda. Os caras são foda. Os caras são foda. Mas são foda. Obrigado a vocês, o trabalho de pesquisa de pesquisa é completo. Eu enviço um avião para voltar para a Câmara. Eles nos levantarão apenas assim que eles confirmam nossos encontros. Todos, eu agradeço a vocês todos por seus esforços valientes aqui. E agora, vamos celebrar! A Banquete! Saúde! Bem, nós conseguimos. Você sabe, depois que nós desceramos aqui, começamos a se perguntar se eu fiz o certo escolher. Mas o novo mundo foi toda a aventura que eu queria e mais. Oh, ela conseguiu! Eu só vou dizer oi. Vamos lá! Posso eu? Eu... Se não por você, eu não estaria vivo. Obrigado. O cara é que eles também estão na cara, baby. Ah, você tem um grupo bastante... excêntrico aqui. Mas todos eles são talentosos, uníquos, dirigidos. Os mesmos, que você deve se juntar para a Câmara. Um monstro que está se juntando para a Câmara. Um monstro que está sendo incubada para a Câmara. Um monstro que está sendo incubada para a Câmara. energia Lurindo tão perto, mas escondendo tão bem Talvez isso foi o que primeiro levou os velhos velhos aqui para satisfazer seus desejos para energia Pode ser certo Talvez ela usasse algum tipo de pheromônio ou algo Finalmente a terra se tornou rica com nutrientes A perfeita casa para os velhos monstros A energia do Smorgasbord deve ser por isso que os velhos inhabitam o recesso Você sabe Nós somos sorteos que você parou essa coisa Seria um desastre se deixasse seu nest Bem, então Três péssimas para você Agora Eu acho que você deve manter O que eu vou fazer com isso, anel? Oxe Escute, todos Nós recebemos a palavra da Guilha A Guilha te exige por sua dedicação sobre a cruz do Velho Em lhe das suas encontras Nós confirmamos o monstros como uma nova espécie de dragão Um nome oficial foi escolhido Xeno-Jiva Xeno-Jiva Isso conclui suas ferramentas com a Comissão de Research Nós te agradecemos de novo por seu serviço Você é livre de voltar para casa à sua disposição Sim Mas A Comissão do novo mundo Ainda tem o potencial de ser de grande benefício para a Guilha Nós pedimos que você continuar o seu trabalho lá Se você é tão dispostoso E aí você tem Se nós decidimos ficar e levar a nova pesquisa Há cerca de ser de primeiros Os perigos Você não quer isso, sabe? O que você está falando? Claro que você quer! Vamos lá! Nós podemos fazer isso! Sim, vamos lá! Vamos lá! Tudo bem. Comissão! Bem-vindo à sua nova casa! Vamos lá! Eu better pack on some weight! This is gonna be hard work! Nem eu acreditei que eu conseguiria esse porno! Nem eu acreditei! Nossa senhora! Parece que passou 8 anos da minha vida! Eu perdi acho que 10 anos da minha longevidade! Essa é a história principal! Eu vou fazer a Frostborn, mas não agora! Tem muita coisa pra jogar! E eu não quero me esquecer com monstinhas por um tempo! Quero deixar na geladeira um tempinho! Literalmente, aqui é Frostborn! Mas... A gente vai fazer o DLC mais pra frente aí no canal! Vamos jogar outras coisas agora que estão pendentes aí! Então até o DLC mais pra frente e... Falou! Ei! Como vai? Estuba! Estuba! Quem está aqui? Eu sabia que era apenas uma questão de tempo! Você está pronta para mexer as coisas? O novo mundo se espera! Vamos procurar! Tem! Por que? Estuba! Calma! Você queira! Estuba! Você que está pronto, é demais! ivir! Não sei! Tinha! Ele não puxa! Estuba! Sudden! Tinha! 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 A CIDADE NO BRASIL